Não só o 23, mas acredito que 21, 22, não só o Asa, mas alguns clubes sofreram na formação da equipe buscando um camisa 10, um meia articulador, um meia pifador. O Asa não teve esse meia pifador em 2023, esse camisa 10, esse cara que vem pra resolver. Pelo que a gente observou nas contratações do Asa até agora, também não foi anunciado esse camisa 10, esse meia pifador. Mas vamos até um cara chamado Anderson Feijão, que se trabalhado acredito que faz, e o Widerlan fala sempre isso aí, o nosso comentarista, que poucos jogadores têm uma batida na bola feito o Anderson Feijão no futebol da nossa região. A tendência é essa, de repente, trabalhar o Anderson nessa posição? É muito cedo ainda pra falar sobre isso? Você, com a comissão, com a diretoria do Asa, tenta buscar esse jogador? Ou você acha que não é necessário na formação que você costuma jogar nos campeonatos que você disputa? Veja bem, o futebol mudou muito, né? O camisa 10, o camisa 9, o camisa 8, ele hoje tá muito no imaginário do torcedor de outra época de futebol. Hoje o futebol tá muito dinâmico, né? Então...